Música Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, né? Obrigado por vocês por compartilhar esse momento conosco, obrigado, coração. Vamos conhecer as pessoas, tudo bem? Bem. Seu nome? Cíntia. Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Você já tinha vindo no show ou não? Primeira vez. Tá gostando? Tô. Você veio com quem aqui, Cíntia? Com uma amiga. Cadê a amiga da Cíntia? Tá ali. Tá. Obrigado. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não? Você é simpática, viu? Seu sapato é tão bonito. O que foi? Nada. Você tá se sentindo um pouco incomodada, não? Tô de boa. Você é muito simpática, viu, Cíntia? Obrigada. A gente já conversa, tá bom? Cíntia? Seu nome? Elis. Elis, tudo bem? Você veio com quem, Elis? Minha mãe e com o namorado dela. Então, ali em cima? Ah, que legal. Tudo bem? Elis, você sabe quais são os dias da semana? Sei. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta... Putz. A gente já conversa, tá? Elis, Cíntia, né? Elis? Ah, Elis, Cíntia. Seu nome? Ah, não consegue. Tudo bem. Você veio com quem aqui? Com os meus amigos. Quem que veio com... Você lembra o seu nome? Pode falar. Seu nome. Tudo bem, não lembra, a gente já vai falar. Sabe os dias da semana, não sabe? Sei. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando um, não tá? Não sei por que o pessoal tá rindo, não entendo também. Fala aí, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Certo. São quantos dias? Seis. Seis dias, tá certo? Não. Falta qual? O pessoal tá rindo. Vamos lá, vai. Vai, Laird. Vamos lá. Continuando aqui o show. Tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Mostra pra ela que dia que eu falo. Seu nome? Eu queria só saber seu nome. Muito prazer, eu sou o Eduardo. Primeira vez no show de hipnose? Sim. Tá gostando? Muito. Você veio com quem aqui? Com duas amigas ali na frente, ó. Tá gostando então? Sim. Legal. Obrigado... Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado. Bem-vindo, hein? Tá gostoso, né? Seu nome? Carina. Carina. Não entendi qual que é o seu nome. Carina. Você veio com quem? Meu marido, meu senhor. Cadê o marido? Ali. Bem-vinda. Mas o pessoal falou aqui no começo do show que menor de 15 anos não podia subir no palco, né? Aham. Pode. Pode. Nós vamos abrir essa exceção, tá bom? Obrigada. Show legal, né? Vamos lá, seu nome? Edgar. Edgar. Edgar, você veio com o que aqui? Vem com meus amigos. Cadê os amigos do Edgar? Edgar. Lá no fundo. Lá no fundo. É isso aí. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, tio. 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 Vamos embora, vamos continuar. Isso. Vamos brincando aí que a gente continua. Cada show é uma surpresa. Muito bem. Tudo bem? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Taline. Como? Taline. Taline. Taline, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Taline, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Isso. Cinco mais cinco? Dez. Levanta as mãos assim, para cima, as duas, isso. Abaixa um pouquinho só para o pessoal ver. Eu pedi para você contar para mim, pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. Onze dedos. Você falou que era dez? Sim. Mas tem onze. Perguntou duas vezes o pai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Agora nasceu. Qual que é o seu nome? Carlos. Como? Carlos. Tá certo isso, Carlos? Não. O que que tá errado aí? Faltou bete. Faltou bete. Faltou bete. Hã? Bete? É, faz assim, ó. Quer ver? Carlos, conta pra gente, Carlos. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. Dez, tá certo? Dez. Aí deu dez. Porque depois, ó, do cinco... Seis, bete, oito, nove, dez. Entendeu? Não. Não? Por exemplo, sabe a branca de neve? Que tinha os anõezinhos? Quantos anões tinha a branca de neve? Seis? Seis. É, morreu um. Hã? Bet. Hã? 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 Quanto são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Morreu um. Hã? Tá certo. Bete. Bete. Por exemplo, sabe o James Bond? Conhece o James Bond? É o zero, zero? Seis. Seis. É, faz tempo. Hã? Zero, zero, bete. Hã? Hã? O que você acha que tá acontecendo com ela? Tá faltando contato. Ela não aprendeu isso aí? Tá esquecendo de um novo. Aonde você aprendeu isso? Escola, mãe. Eu também. Por exemplo, o pessoal falou lá da semana. É, os dias da semana. Dias da semana. Quantos dias tem a semana? Seis. Best days. Quantos dias tem a semana? Seis. Ah, então tá certo aqui. Não, peraí. É sete. É porque ela acha que falta qual? Blv. É. Não sei por que o pessoal tá rindo. Puto absurdo. Vamos jogar o pó nesse pessoal aí, vai. Senta lá o tamanho do ticha. Lá do ticha. Atrapalhou de novo, viu? Você acha que ele atrapalhou? Não. Peraí. Vamos lá. Vamos jogar o pó. Olha só, gente. Olha aqui. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnó imediatamente. Olha só que gostoso. Bom, né? Você gostou? Pum. Boa, Jorjão. É larga aqui. Carlão, saiu dançando por aí. Sacanagem, atrapalhou o show. Desculpa. Tartou o pó. 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 Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você agora. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Esse pó tá na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, você fica. Se não é só jogar o pó no rosto que você dorme e não precisa mais conversar comigo. Você que sabe. A salva de pálmula. A salva de pálmula. Legenda por Sônia Ruberti